Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vou trazer mais um vídeo aqui para o canal, tá bom? E espero que vocês gostem. E se vocês gostarem, deixem seu like e se inscrevam no canal, tá bom? Você que já é inscrito, muito obrigado por você estar compartilhando, interagindo no canal, tá bom? Então, já quero agradecer aos meus inscritos do canal, tá bom? Tamo junto. Vou preparar aqui um copo de 1 litro, tá bom? E nele vai 4 adicionais, beleza? E são leite condensado, paçoca, leite em pó e banana, beleza? Vai ser um passo a passo sem corte para vocês estarem vendo aí, como que eu trabalho aqui, tá? Eu sempre começo adicionando o leite condensado, tá bom? E depois eu adiciono os outros ingredientes, tá? Meus copos aqui são todos com 3 camadas de recheio e 2 camadas de açaí, tá? Esse copo aqui é um copo de 1000ml e ele sai por 35 reais para o meu cliente, tá? E aí eu cobro a minha taxa de entrega, tá bom? Eu aqui, eu realizo as entregas também do meu delivery e quando tá com bastante pedido, eu chamo o motoboy, tá? Aí normalmente é eu mesmo que realizo as entregas aqui nos bairros próximos aqui, tá? Só quando tá bem corrido mesmo que eu chamo o motoboy do iFood Aqui eu não trabalho com a logística do iFood, né? Eu trabalho com a minha logística mesmo, é eu mesmo que entrego E quando tem bastante pedido, eu chamo os motoboy, tá? Aí eu pago pela entrega só, eu pago apenas entrega Não tem comissão sobre o pedido, né? Porque é só sobre demanda mesmo Lá no aplicativo do iFood ele dá essa opção para nós Se a gente quiser solicitar apenas sob demanda, né? As entregas do iFood Pra vocês verem, já fiz a primeira camada, tá? Primeira camada de recheio, que nem você está vendo Tá? E agora eu vou fazer a segunda camada, tá? Tem bastante vídeo no canal aí, tá bom? Dá uma olhada lá Que vai ser bacana aí pra quem tá começando aí Assistir lá, tá bom? Aprender um pouco O conteúdo é gratuito, né? Não paga nada Você só vai precisar aí do seu celular E da sua internet E do seu tempo Já fiz a segunda camada, tá? Que nem você está vendo Todos os copos meus é assim Desde o menorzinho, de 300ml Até o de 1 litro, tá? Que esse aqui é o maior Que eu tenho aqui Tá? Nessa segunda camada aqui Não é muito bom vocês Colocar muito recheio Principalmente leite condensado Pra ele não ficar Bambiando aqui o açaí A hora que você coloca aqui Se tiver muito recheio Na segunda camada Vai atrapalhar vocês aqui, tá? Porque vai ficar vazando E vai dar um maior trabalho Então não coloque muito, tá? Espero que o áudio aí Esteja saindo bem pra vocês aí Pra vocês estarem entendendo O que eu estou falando aqui, tá? Limpa as bordas aqui Tá bom, pessoal? Não deixe se é sujo Porque senão fica feio E aqui, ó Pra vocês verem Eu coloco o açaí Até nessa marcação aqui, tá? Nessa marcação pra cima Que é o adicional E aí Vamos lá. Para vocês verem, esse aqui é o resultado do nosso pote de 1 litro. Esse é mais um vídeo do canal para vocês, beleza? Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixe seu like, me ajude aí, tá? Ajude nós a monetizar esse canal aqui, para estar trazendo mais conteúdo para vocês aí, beleza? Deus abençoe cada um de vocês. Esse copo aqui foi como eu falei para vocês. São três camadas de recheio, duas de açaí, com quatro adicionais, um litro e sai por R$35,00 aqui para o meu cliente, tá bom? Então, estamos juntos, Deus abençoe e se inscreva no canal.